J.P. é o canal dos fluxo, caralho, só lança graça J.P.U. 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 ele é sinistro, esse cara aqui é bravo Novinha tá cheio de fogo, rebolando pra caralho Então joga o tcherecão, joga em cima do caralho Então joga o tcherecão Jog, sog, 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 sog em cima do caralho Tá preparada pro combate, tá preparada pro combate Joga a burda nos, burda nos, burda nos, burda nos, burda no chão E batida, e batida, e batida, e batida Joga a burda no chão E batida, e batida, e batida, e batida, e batida Joga a burda no chão E batida, e batida, e batida J.P.U. 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 ele é sinistro, esse cara aqui é bravo Novinha tá cheio de fogo, rebolando pra caralho Então joga o tcherecão Joga em cima do caralho Tá preparada pro combate Joga a burda nos, burda nos, burda nos, burda nos, burda no chão Ipachip, 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 Ipachip Joga bong-tar-nos-shão Ipachip, 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 Ipachip Joga bong-tar-nos-shão Ipachip, Ipachip, Ipachip